Música Meio que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal Amigos, mais uma equipa 10 capas, desta vez Liga Italiana, muita atenção, muito obrigado a todos que deixaram um excelente apoio no vídeo da Premier League Aliás, este vídeo está aí na descrição, para aqueles que ainda não o viram, equipa 10 capas Premier League, na descrição para vocês verem, aqueles que ainda não o fizeram Por isso amigos, vamos embora para a Liga Italiana, muitos de vocês pediram outras ligas, espanhola, italiana, alemã, portuguesa, elas vão chegar com o tempo Para já trago-vos a Liga Italiana, espero que vocês deixem um grande apoio mais uma vez neste vídeo, vamos tentar aí bater os 1000 likes Quando nós chegarmos aos 1000 likes, o Silvio vai trazer nova Liga, a vossa escolha nos comentários, a Liga que vocês mais votarem é a Liga que o Silvio vai trazer, ok? Já há feedback positivo, há muita gente, quer dizer, alguns, alguns subscritos do Silvio fizeram a equipa 10 capas da Premier League E disseram nos comentários que funcionou também com eles, ok? Ainda bem, é para isso que o Silvio está cá, é para tentar ajudar-vos Por isso, amigos, espalhem a palavra, espalhem a partir de muitos dos vossos amigos, porque também a eles poderá servir Vamos então aqui para a equipa 10 capas, Liga Calcio Italiana, Motherfax Inquerpeito Começamos com o guarda-redes, PP Reina, é o nosso guarda-redes, antes de começarmos, aliás, já começámos com o guarda-redes, ok? Não interessa, mas esta é uma equipa de 10 capas, há volta nem chegadas as capas, 9700, 9800 O Silvio se verificou carta a carta, como fiz com a Premier League Agora, por alguma razão, cartas roxas, que é preciso jogadores específicos, equipas de ligas específicas, às vezes faz aumentar preços Amigos, quando sai o vídeo, as equipas estão disponíveis pelos 10 capas Agora, o Silvio não se pode comprometer que elas vão ficar para sempre Não, pode haver aumentos de alguns jogadores, ok, amigos? O Silvio se explicou isso num outro vídeo e deixo aqui assento, mais uma vez, neste Não posso fazer grande coisa em relação a isso, amigos Se testarem logo a equipa quando o Silvio lança o vídeo, tenho certeza que irão gastar apenas, e só apenas, 10 capas Ou até menos Amigos, daqui é o guarda-redes, Pepe Reina, a nossa escolha A defesa esquerda, o Silvio escolheu Mário Rui, o português que tem estado bem ao serviço da Roma É uma excelente carta, vocês podem ver, é uma carta bastante jeitosa e já ouvi falar muito bem dela também Por isso, o Silvio escolheu-la para a defesa esquerda A defesa central, Collivali, um deles, e o outro é, sem dúvida alguma, Murillo Vocês estão livre, Manolas, mas o Manolas é uma carta mais cara, que irá entrar numa equipa de mais capas desta liga italiana, ok, amigos? Abate é o nosso defesa direito, também muito OP, Abate já conhecido de outros Fifas, certamente por vocês Vamos aqui para o médio e defensivo Medel é a primeira opção, e pode fazer-se companhia no meio campo De Rossi é o outro Com médio e centro, amigos, isso vai-vos trazer Baseli é a minha escolha Estas três cartas do meio campo são muito fortes, são jogadores muito capazes fisicamente Baseli não, assim por aí além, mas dá aquela velocidade também que é precisa Rossi não prima pela velocidade, mas o seu poder físico, o seu poder defensivo, amigos Eu acho que esta liga italiana é uma das ligas com mais força E não é por acaso, a italiana, a Itália é mesmo forte da liga italiana e dos jogadores italianos É o seu defensivo, a sua forma de defender E eu acho que é das melhores ligas para jogar Para aqueles que têm maior dificuldade a defender Eu acho que é das melhores ligas para o fazer É com a liga italiana, ok, amigos? Mais uma dica que o Sousa deixa para vocês Pode não dar com todos E o Sousa não pode fazer nada Já sabem que o Sousa apenas deixa a sua opinião Muitos de vocês certamente terão outra Cada um tem a subir mesmo assim, por isso é que nós vivemos no mundo livre Claro que nem todos têm que estar de acordo com a situação Medel então, De Rossi e Baseli são o trio de meio centrocampistas Que o Sousa vai ter à frente desta defesa belíssima Ok, amigos, vamos então passar para a frente de ataque Não menos importante Atenção a este extremo esquerdo É um extremo esquerdo com muita qualidade De Baldé Diao Reparem na categoria Quick Foot 4 estrelas 4 estrelas de Skill Moves Ele ataca muito e defende pouco, ok? Nós queremos isso para um extremo esquerdo Ele tem 91 de pace 70 de chute 70 de passe 71 de físico Peca na defesa Mas nós não precisamos de ele para defender E ainda tem 83 de dribble, amigos É uma carta muito boa este Baldé Diao Por acaso nunca ouvi jogar ao vivo Mas como carta O Sousa já o testou Já experimentei Já fiz uns guin com ele É de facto Uma grande aposta O extremo direito, amigos E não menos importante Atenção Eu falei muito bem deste balhote Bellé Diao Mas estes, amigos É uma das cartas que o Sousa mais dificuldades tem De marcar Há poucas equipas que jogam com ele Porque há por um pouco mais de coins Na linha italiana Consegue-se outros extremos IEF O Sala IEF, por exemplo Facilmente ultrapassa a Seberarda Porque ele custa à volta de 1000, 1100 coins Berardi, amigos É uma carta Dez melhores cartas Dez cartas mais opções Aliás, ele tem apenas 82 E quando digo apenas Porque se vocês olharem 88 de pace 85 de dribble Só aqui a carta dele 82 de overall Tem um 88 Um 85 Ainda 80 de remate 72 de física Que não é nada mau E tem 75 de passe Que também é bastante bom 30 de defesa Ok, mas esta é uma posição Que não prima pela cena defensiva Ele, aliás, até tem no work rate Medium Enquanto o nosso Extremo esquerdo tem low Ele tem medium Ele tem pé esquerdo, amigos Atenção Ele é um extremo direito Vocês têm que ter aqui Muita atenção Que ele é muito bom Para vocês puxarem para dentro E arrematarem Berardi É uma carta Que eu sei que há Salah, amigos É uma questão de vocês Vocês até podem fazer aqui Uma comparação com Salah Ou vocês têm até o Salah Como vocês podem ver aqui São cartas Que não são muito diferentes Mas, meus amigos De facto A força física Que Berardi tem A capacidade de remate E de passe Superiores A Salah São três características Físicas Passos-remate Nesta posição Que são muito importantes A velocidade É para por três Dá-se de barato A defesa Para a posição By the way 85, 86 Dribble É basicamente A mesma cena Por isso, amigos Eu acho que temos aqui E até porque o overall Manda 83, 81 Nem sempre é assim Já sabem que o Silvio Não olha muito para o overall Geral Mas, tendo em conta Todas as situações Eu acho que temos o Berardi Superior a Salah E por isso Está aqui também Porque Salah também Era uma carta Em conta Para esta frente de ataque Na frente de ataque Sim Mais central Niang É o nosso Ponta da lança O ponta da lança Amigos É muito bom Wakefoot Quatro estrelas Skill moves Quatro estrelas Ai, mídia Ele até recua assim Até se calhar demais Mas É um jogador Rápido Rápido Que se farta É uma carta Muito parecida Com o Rashford É assim Amigos Eu ouvi muita gente Diz Ah, se eles eu não gosto Muito do Rashford Gosto mais De Slimani Ou de Lukaku Já são cartas Um bocadinho mais caras Slimani não Mas Lukaku É já bastante mais caro Mas isto para dizer Houve pessoal Que falou do Benteke Por exemplo Benteke também Não é assim tão caro E dava para o Silvio Se calhar Pôr numa equipa Dez capas É um avançado mais posicional Benteke A Slimani O Lukaku São os avançados mais posicionais Apesar de terem velocidade Ok Não são como o Niang Nem como o Rashford São jogadores de arranque São jogadores que Surpreendem Pela sua velocidade Pela sua capacidade de dribble Ok, amigos São jogadores que Têm que ser ao vosso estilo O Silvio tem mais este estilo De jogar Pelo menos por agora Tem-me safado melhor Com cartas assim E para esta equipa Dez capas Eu acho que Como a equipa é estruturada Eu acho que faz todo o sentido Que se joguem Com um avançado Rápido de arranque Surpresa Com um bom remate Tem um passe razoável O Silvio aconselha-vos A pôr passe Passe físico Ok, amigos Não sei se há uma carta Mas acho que sim Passe físico em Niang E vocês têm aqui Um avançado Com muita qualidade Ok, amigos Esta é a equipa Da Liga Italiana Nós olhamos para ela Olhamos para as extremas Temos o overall Assim um bocadinho mais baixo Temos ali o nosso O nosso extremo esquerdo Também não é nada De outro mundo overall Tal como o Niang Mas depois temos aqui O 283 no meio-campo Medell e De Rossi Dão aquela força A consistência do meio-campo Que a gente precisa Os dois centrais São muito bons Eu sei que Manolas Amigos Para quem puder ter Manolas Pode muito bem Subir o time Murilo E vocês ficam com Colibali E Manolas Acho que é das melhores Duplas que vocês podem ter De centrais Da Liga Italiana Só que não entra Nesta equipa De 10 capas Porque é bastante Mais caro Manolas Deixem aquele apoio Muito importante Vocês já sabem Se você tem ali 76 de overall Se vocês usarem Os suplentes De ouro De outra equipa Como se fazem Como vocês que chamam de fazer Mas testem só assim Com os jogadores de bronze Para ver como é que corre Se correr bem Tentem depois com os jogadores Com mais overall Porque se vocês meterem ouro Já sabem que vai ficar Tudo 80, 81 para cima Então amigos Fica ao vosso critério Ok? Fica então a Liga Italiana Para vocês Já tem a Liga Inglesa Também está aí na descrição Para aqueles que não viram Amigos Espero que tenham gostado Se eu peguei o opening ontem Passem no canal Apoiem Já sabem Rush Likezinhos Motherfakings Para sair A próxima Liga Tu escolhes nos comentários Hashtag Bundesliga Hashtag La Liga Hashtag Whatever a Liga que vocês quiserem Até se calhar coreana Se você pode trazer Ok amigos? Vocês é que mano Já sabem que isso sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E... Oi Haha